Pelo PSC, vereador Fernando da Ótica. Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor. E às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó. O importante é ter amor, ser família. O PSC, o partido que valoriza a família. Venha com a gente, porque juntos podemos construir uma sociedade melhor. Boa tarde a todos. Esse horário de liderança e o PSC, o partido da família, está à sua disposição. Eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do quê? A respeito da homilia que o Papa falou aqui na Casa Santa Marta. Isso me chama muita atenção. E eu quero até parabenizar o Papa por essa expressão. Que coisa boa quando a gente vê um segmento cristão falando a respeito do quê? A respeito da corrupção. E ele deixou aqui, na fala dele, ele disse assim, o corrupto irrita Deus e faz o povo pecar. Olha que frase bonita, não é? O corrupto irrita Deus e faz o povo pecar. E ele diz aqui que, além de irritar Deus e fazer o povo pecar, o Papa Francisco, ele voltou a tratar aqui de uma questão bíblica que fala do quê? De Nabote. Nabote era um homem que tinha uma plantação de vinha do lado de uma propriedade do rei, do rei Acabe. E Acabe queria aquela plantação de vinha ali. Então ele cresceu o zoião em cima da plantação de vinha de Nabote. E aí foi ali, tentou comprar, Nabote não queria vender porque era herança de família. Então o que a mulher de Acabe fez? Proclamou no reinado dele um dia de jejum e um dia de adoração a Deus. Só que já estava combinado entre duas pessoas sentar ao lado de Nabote e dizer que ele falou mal de Deus, que ele não seguiu o protocolo. E aí o que acontece? Como retaliação, apedrejaram Nabote. Olha que interessante. O que que às vezes os reis, eles maquinam para ter o poder? E não é diferente hoje. Mas aí o Papa, dizendo aqui, o Papa Francisco, o que que acontece? Acabe, ele se arrependeu daquele ato. E diz, na história bíblica, que Acabe, ele rasgou as suas vestes e pediu perdão para Deus. E por incrível que pareça, Deus o perdoou. Então o Papa, ele narra essa história, por quê? Porque ele diz que ainda há esperança para os políticos corruptos. Ou seja, que eles peçam perdão e que não voltem mais a praticar essas atrocidades. O Partido Social Cristão, ele é a favor de uma política justa. Ele é a favor de uma política voltada para a família. Uma política que vise realmente a construção de uma sociedade melhor. E eu achei muito bacana isso que o Papa Francisco disse aqui, que irrita Deus e faz o povo pecar a corrupção. Então, eu quero deixar aqui o quê? Porque agora, nesse momento, nós estamos num momento muito importante, onde nós vamos fazer o quê? Definir o futuro do nosso Estado, o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa nação, enfim. E também o Partido Social Cristão, agora no sábado passado, nós fizemos a nossa convenção. E ali já foi colocado os pré-candidatos. E eu fiquei muito feliz, porque o PSC, nessa eleição, lança o pré-candidato, o pastor Everaldo, como presidente da República. Então, esse é um avanço, porque, queira ou não, a gente vê que ainda existem homens e mulheres que estão querendo mudar, querendo fazer o novo. Então, eu fico muito feliz. E também, por sinal, o meu nome também está nas listas dos pré-candidatos a deputado. Então, fica aqui a notícia de que o Partido Social Cristão está avançando, está cada dia mais crescendo, conquistando mais filiados, conquistando um Brasil que eu tenho certeza absoluta que vai andar pela fé. Eu agradeço a todos, uma boa tarde e um ótimo feriado.